Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Hídeo, Tibitata, Cleves, Superíla. Deus viu a cidade de Santa e chorou sobre ela, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, se conhecesses o vosso Deus. Meus caros irmãos, o assunto deste sermão é triste para todos nós, mas, infelizmente, nós precisamos falar sobre esses assuntos. É triste porque, meus caros irmãos, porque nos toca, toca a nós. E, quando olhamos as misérias em que nossas almas, muitas vezes, estão submersas, nos entristecemos. Quando olhamos o que nós deveríamos ser e a miséria das nossas almas, nos cansamos e nos entristecemos. Mas, hoje, eu venho, neste sermão, meditar sobre um ponto de extraordinária necessidade. Nosso Senhor, hoje, chora sobre Jerusalém. Chora porque Jerusalém não conhece. Não conhece aquele que pode lhe dar a paz. Meus caros irmãos, que tristeza para nós saber que nós não conhecemos, de fato, o que é a Santa Míssia. Nós sabemos, pelo intelecto, mas, muitas vezes, nós não nos aplicamos a conhecer a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e a entender a firme conexão, a intrínseca conexão entre a paixão de Nosso Senhor e a Santa Missa. Aliás, a Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício incruento de Nosso Senhor. O que acontece no Calvário acontece da Santa Missa de forma incruenta. E tantas vezes não meditamos. Oh, meus caros irmãos, nós que deveríamos chorar em toda Missa, em cada Missa que nós assistimos, porque ali, naquele momento, Nosso Senhor se oferece por nós. Mas é hoje, é neste dia, que Nosso Senhor, através das Sagradas Escrituras, nos diz que é Ele que chora. E Nosso Senhor chora porque nós não choramos. Nosso Senhor chora porque nós não entendemos o que é o santo sacrifício da Missa. Porque não meditamos em cada passo de Nosso Senhor a caminho do Calvário. e ora, meus caros irmãos, a liturgia nos enriquece desde o início, desde o momento em que o Padre se paramenta, que toma sobre si os paramentos, o manípulo, a estola e depois, posteriormente, a casula com a cruz às costas para representar que é o Cristo que toma sobre si as vestes da nossa vergonha e a cruz nas costas para morrer por nós a cada passo, a cada passo. Quando o Padre já vai até o altar com a casula, com a cruz às costas, devemos meditar que é Cristo que novamente de forma incruenta toma sobre si as nossas cruzes e parte para oferecer o santo sacrifício. Oh, meus caros irmãos, podemos meditar no ósculo do sacerdote quando o Padre oscula o altar? Podemos meditar, por exemplo, na aceitação muitas vezes de nosso Senhor com fazer a analogia do beijo de Judas, por exemplo, Judas vai e beija nosso Senhor para entregá-lo. Da mesma forma, nós beijamos nosso Senhor de forma traidora, traiçoeiramente quando nós pecamos e nós não nos conscientizamos disso. Depois segue a Santa Missa nas leituras, a Epístola e o Santo Evangelho devemos meditar o quanto Deus, nosso Senhor, passou conosco ensinando, ensinando a sua sã doutrina e nós ouvimos a sua sã doutrina sendo repetida sempre em cada leitura, em cada Evangelho, em cada Epístola, em cada ensinamento dito no sermão e não melhoramos de vida. Oh, quanto cansaço não teve nosso Senhor em ensinar, ensinar, ensinar o caminho para o céu e os discípulos não compreendiam como nós também não compreendemos. Chega o momento, meus caros irmãos, do credo em que nós procuramos professar a nossa fé. Quantas vezes traímos nosso Senhor no nosso dia a dia quando não obedecemos e quantas são as almas que passam desta vida renegando os ensinamentos de nosso Senhor através do seu renegar a fé católica única verdadeira. Nosso Senhor viu isso na agonia do Getsemane e é por isso que ele soou sangue. Cada um dos senhores aqui presentes estavam no Horto das Oliveiras os seus pecados aqueles que os senhores cometeram no passado cometem no presente e tristemente cometerão no futuro. E Nosso Senhor toma sobre si o peso disso? Ora, um condenado toma a sua dívida, por exemplo, se essa dívida foi imposta, essa condenação foi imposta injustamente, ao menos ele sabe e ele tem essa consciência e não tem dentro de si o peso daqueles que são condenados justamente, mas Nosso Senhor, ele mesmo não tendo motivo nenhum para a sua condenação por ser Deus, ser perfeitíssimo, ele toma sobre si o peso da nossa condenação e por isso soa sangue. Mais à frente, meus caros irmãos, devemos pensar no ofertório, durante o ofertório do Nosso Senhor que se oferta, oferta para quê primeiramente? Para curar a nossa concupiscência, atado àquela coluna, tão açoitado, ao ponto de suas costelas ficarem à mostra, cada açoite de Nosso Senhor é um pecado de concupiscência nosso, seja gula, seja impureza, a valedicência, o orgulho, todos esses pecados são o flagelo de Nosso Senhor. Imagine aquela doce carne do amado Salvador exposta, dilacerada a cada pancada, a cada pancada, por voz. Pois Nosso Senhor é coroado por arrudíssimos espinhos. Ah, meus caros irmãos, cada mau pensamento é um espinho na coroa de Nosso Senhor. Cada mau pensamento com sentido é uma dor que Nosso Senhor sentiu na sua coroa de espinhos. Percebam, meus caros irmãos, que o Rei da Glória é coroado de espinhos por vossa e por minha causa. Depois, cobrem Nosso Senhor com a veste branca, um manto purpa, que significa uma humilhação. Estavam a chamar Nosso Senhor de louco. louco e de fato Nosso Senhor naquele momento estava indo às loucuras de amor por nós, não porque fosse louco, mas porque nos amava e nos ama e foi até o último grau e muitos hinos piedosos repetem isso, ó loucura de amor de um Deus que toma sobre si o manto da humilhação. Quanto é difícil para nós sofrer uma humilhação por Nosso Senhor. Não queremos, não queremos dispor da nossa vontade, não queremos sofrer por Nosso Senhor, e Nosso Senhor se humilhou por nós. Vê de irmãos que deram um caniço para zombar de Nosso Senhor, um caniço que representava o cetro, o cetro de um rei, e estavam se prostrando diante dele para o adorar, dizendo, eis o rei, eis o rei. Quantas vezes para nós queremos os símbolos de honra e não aceitamos os caniços da humilhação nesta vida para que possamos gozar da pátria celestial. E depois Nosso Senhor pacientemente espera o momento de que seja consumada a sua condenação, que se inicie a sua condenação. Esse é o Cristo da paciência. Quantos de nós recorremos ao Cristo da paciência para que possamos ter paciência? A virtude que mais Nosso Senhor teve, o teve. depois segue o cânon da missa, prefácio o cânon da missa, devemos pensar em Nosso Senhor que já toma a cruz, já parte para o Calvário. A cruz tão pesada, meus caros, tu cruz tão pesada para um homem que já havia sido flagelado, coroado de espinhos, esbofeteado, cusfido, mas Ele toma sua cruz e vai ao caminho do Calvário. Quantas vezes, quantos tombos, por conta do cansaço, porque perdeu tanto sangue, eis o homem Deus, loucuras de amor por nós. Vejam, meus caros irmãos, Nosso Senhor, ali naquele momento, já com a cruz pesada aos seus ombros, desce um pouco a cruz, já no chão, já perto do chão, e neste exato momento, sua mãe, a nossa mãe santíssima, rompe aquele círculo dos soldados e vai até eles. Olha, percebam os olhares dolorosos, a mãe perfeitíssima, com o filho perfeitíssimo, Nossa Senhora tentando consolar, e ali consolando Nosso Senhor, e Nosso Senhor consolando a sua mãe, todos os dois trocando olhares de ternura e de dor, nenhum dos dois merecia passar porque passaram, mas ali estavam os nossos pecados, procuram meditar neste encontro, agora as mães aqui presentes, meditem, imagine encontrar seu filho querido, perfeitíssimo, terrivelmente machucado, coroado de espinhos, surrado, com as costelas à vista, perdendo tanto sangue, qual seria os sentimentos das senhoras? Mas Nossa Mãe, a Nossa Mãe Celestial aceitou isso por conta de nós, pecadores. Nosso Senhor, então, já consolado pela sua mãe, vá adiante, carregando sua cruz. Quantos tomos, já não podendo mais caminhar, dão a ele um alívio e chamam o Simão ou Sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. E isso, irmãos, estamos perto da consagração. Pensem, pensem naquele que aceitou a cruz, obrigado. É o que nós fazemos com o sofrimento que nos é colocado diante de nós, que nos é imposto. Nós somos Simãos de Sirineu, que aceitamos as nossas cruzes obrigados. A cruz do condenado, mas, oh, este condenado fora condenado por nós e não por si próprio, porque para ele não havia motivo de condenação. Oh, Simão, se tu soubesses que este condenado é condenado por ti e nós somos esse Simão que não entende os sofrimentos na nossa vida, que Deus nos ajuda nos dando a participar dos seus sofrimentos, nós não aceitamos porque não entendemos que os sofrimentos dele são, na verdade, a tudo resultado dos nossos pecados. Chegamos até Santa Verônica que enxuga a face de nosso Senhor. Oh, fronte ensanguentada, imagem do sofrer, contemplem nessa fronte, contemple o olhar de nosso Senhor, o olhar de sofrimento de nosso Deus, ali, estampado, na caridade de Santa Verônica, que vai até ele para enxugar o seu rosto, sua sagrada face, tão dilacerada. ó, como nosso Senhor precisa de outras Verônicas para enxugar a sua face cansada, dilacerada, e ele não tem, porque nós não nos comprometemos em dar esse consolo ao nosso Deus bendito, mas nosso Senhor continua a sua saga para morrer por nós. Agora, já chegando ao Calvário, meus caros irmãos, olhem o madeiro diante de nosso Senhor. A vítima, o cordeiro, estende seus braços livremente sobre aquele madeiro, mas os algózes não estão satisfeitos com isso e machucam cada vez mais nosso Senhor para estender seus braços sobre a cruz. pensem agora nosso Senhor ver os pregos de cinco quinas que são colocados nas suas mãos cada pancada uma após a outra a perfurar as suas carnes não quebrantar, não quebrar os seus ossos mas romper os seus tendões ora meus caros irmãos aqueles que já tiveram a experiência de machucar a mão ou de machucar um tendão sabe a dor que isso representa imagine um prego de cinco quinas nas mãos e nos pés nosso Senhor sofrendo esta dor por nós depois depois já começam a colocar nosso Senhor estendido sobre a cruz e aí chegamos perto da consagração imagina meus caros quando a cruz desce para ser fixada no chão o corpo de nosso Senhor é lançado à frente imagine a dor de ser está pendente de três pregos agudos perfurando seus membros tanto sangue de certa forma a falta de ar nosso Senhor sentia sobre a cruz e tendo que se fixar para respirar nos pregos mais dor mais falta de ar esse é o nosso Senhor e ali aqueles que riam e que brincavam eram seus verduros oh meus caros irmãos quantas vezes não nos portamos bem durante a Santa Missa porque não entendemos que esses mistérios acontecem durante a missa de forma incruenta e é por isso meus caros irmãos que devemos ser cada vez mais observantes em ouvir a missa com toda a devoção e de certa forma a contrição porque nós devemos dar testemunho de que nós acreditamos que a missa é o sacrifício incruento de nosso Senhor e é por isso que nós saímos e nós não estamos na missa nova no rito bastardo no rito blasfemo estamos assistindo a missa que sempre foi celebrada com a teologia e a liturgia correta do sacrifício então não adianta para nós assistirmos estarmos presentes na missa verdadeira na missa que acreditamos sem estes sentimentos de quem está diante do calvário diante de Cristo nosso Senhor que renova esse sacrifício de forma incruenta na consagração está nosso Senhor já pendente já se oferecendo pelos nossos pecados depois da consagração do preciosíssimo sangue o sacrifício ele mesmo na sua substancialidade já está oferecido já está ofertado mas ainda até o final da missa devemos continuar a meditação nosso Senhor olhando ainda para aqueles que estão ali os que estão ao seu lado e os que estão aos pés da cruz tanto os blasfemadores quanto aqueles que acompanharam nosso Senhor para consolá-lo para consolá-lo São João ainda oferta aquele homem também em momentos cruciais e derradeiros a oportunidade de estar na glória eterna ó meus caros irmãos quantas vezes os sofrimentos de nossas vidas faz com que nós nos esqueçamos da caridade fraterna do amor ao próximo quantas vezes nós não nos sacrificamos e não sacrificamos a nossa vontade por amor a Deus e por amor ao nosso próximo mas nosso Senhor Ele é fervente de caridade fervente de amor às almas imaginem só aqueles que passavam pela aquela pela cruz ali os seus inimigos que estavam perto da cruz que olhavam para nosso Senhor e diziam se és o Cristo desce dessa cruz e nosso Senhor vendo tudo isso qual foi a paga que deu a estes homens pai perdoai-lhes eles não sabem o que fazem quantas vezes temos dificuldade de perdoar o nosso próximo e nosso Senhor nos deu a maior prova de perdão aos pés da cruz mas à frente nosso Senhor então pega pede diz que tem sede sítio e essa sede de nosso Senhor nós não pensamos e não meditamos sobre que sede é essa sede somente de água não sede de almas e é por isso que em vez de água dão ao nosso Senhor fel e vinagre porque para redimir as almas e aqueles que tem verdadeiramente sede de almas sabe que estará em contrapartida sofrimento haverá de sofrer para pagar o preço muitas vezes dessas almas fel e vinagre tamanho abandono teve nosso Senhor ao ponto de dizer pai por que me desamparastes tamanho abandono que experimentou nosso Senhor abandono muitas vezes meus caros irmãos que ele mesmo recebe quando deixamos de fazer as nossas orações diárias quando deixamos de praticar as nossas obras de virtude quando não queremos ser perfeitos segundo o nosso estado de vida nós abandonamos nosso Senhor mas nosso Senhor ali na cruz não merecia o nosso abandono não merecia o abandono mas como tomou sobre si as nossas dores tomou também sobre si o abandono que muitas almas que não se convertem sofrerão pelos seus pecados adiante meus caros irmãos nosso Senhor diz tudo está consumado mas antes antes disso não nos deixa sem sua mãe entregando-a ao seu discípulo amado para que ele nos representasse ao pé da cruz tudo está consumado nosso Senhor devemos pensar que ele mesmo dando-se a nós em alimento nos faz de uma forma e nós podemos pensar assim ele nos une e nos alimenta e nos faz seu corpo irmãos nosso Senhor quer isso de nós nosso Senhor não só nos perpetua seu santo sacrifício mas também ele mesmo quer estar em nós pela santa comunhão quando o padre então diz item missaeste devemos pensar no tudo está consumado de nosso Senhor o sacrifício está aí e nós passamos o tempo muitas vezes sem perceber estes mistérios que acontecem durante a santa missa e é por isso meus caros irmãos que nosso Senhor chora porque nós ah pobre de nós cristãos pobre de nós não choramos nós somos muitas vezes insensíveis insensíveis àquele que mais sofreu por nós por nós pensem nisso durante a missa procurem tentar meditar estar diante de si todos estes passos de nosso Senhor durante o seu calvário e de forma incruenta que de forma incruenta acontece na santa missa meditai procurai entrar nesta mística da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Padre Pio de Pitreotina foi o grande exemplo de que o sacerdote não deve ser somente aquele que oferta a vítima mas também a vítima que se oferta pela salvação das almas pensem nisso e sejam também cada um dos senhores meditando cada um dos senhores se ofereçam também para consolar nosso Senhor para ser também com ele esta vítima de expiação pelos pecados pelos nossos e pelos pecados que se cometem hoje em dia pensem nisso chorar em mãos para que nosso Senhor possa cada vez mais olhar a nós pobres almas que choram com ele observando o santo sacrifício e meditando na paixão de nosso Senhor Ave Maria por isso Senhor e Cámos em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo Amém